O NEREN é show! V.S. Divulguer Teu amor agora Não há saudade de depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma instação Quero flores de vida Teu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não esparei por perto Pra enxugar Eu quero sim Ver a vida Quero flores de vida Colhidas No lugar do amor Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores de vida Polhidas 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 No lugar do amor Do nosso amor Quero teu amor agora Não há saudade do amor Não há saudade de depois Teu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma instação Quero flores de vida Quero flores de vida Quero flores de vida Meu sorriso a iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores de vida Polhidas No jardim do amor Eu quero ouvir Ver a vida Quero flores de vida Quero flores de vida Polhidas Polhidas No jardim do amor Yeah, yeah DS Divulga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Lelele Lelele Ô, 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 ô Joana, Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Em o sol Em o nosso amor É demais Em o nosso amor Ô, ô, ô Joana Ai, como eu amo Joana Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Pois corações Em um sol Somos assim Apaixonados Almas gêmeas Dois namorados Joana E a da É demais É o nosso amor Joana Aí é chapéu de couro É só que você lê Ora, neném É tu que é o bebê? É tu que é ouvida? Au! Joana Joana, eu te amo Eu amo Eu e você E ninguém mais Dois corações Em um sol Em um sol E o nosso amor É demais É o nosso amor Joana Ainda mais uma no forró Chapéu de cor altinho Pim, papai Já nega, amiguinhos O que é o bebê? O que é o bebê? E essa é o bebê? É o bebê? O carinhoso O pecado Pode ter carinho Portado Perrapado O bebê Qual conheço Que não são Precuro amor Carente de saudade Por amor Vivo e sofrer Só vai bebendo Só vai bebendo A nega se deixou E o peito Ficou doendo Não vai bebendo Não vai bebendo E tá carente de saudade Já vou viver sofrendo Só vai bebendo Não vai bebendo A nega se deixou E o peito Ficou doendo Vou viritando Enquanto o meu peito Ficar batendo E olha o queijudo Escariotes aí, mano Já conheço As histórias aí Fala assim lá no forró Me diga de quem é essa, porra É minha, porra Quando é no outro dia Tá bebendo Bem-memorado Bem-memorado Falando para o amigo Diz o quanto está doendo Levando Com a boi de ensalvado Se for bebendo Se for bebendo Se for bebendo Levando Com a boi de ensalvado Se for bebendo Se for bebendo Se for bebendo Levando Com a boi de ensalvado Se for bebendo Carente de saudade Só vai bebendo, só vai bebendo A nega te deixou em um peito, ficou doendo Só vai bebendo, só vai bebendo Carente de saudade, já vou viver só pleno Só vai bebendo, só vai bebendo A nega te deixou em um peito, ficou doendo Vou gritando enquanto meu peito fica batendo Olha que eu fiz uma música para o povo balançar Não precisa de letra, só precisa de sanfona E basta só o sanfoneiro arrojar E pega e balança, sacode essa sanfona E mexe que mexe, e mexe essa sanfona E veja só como o povo se balança E veja só como o povo se balança Eu fiz uma música para o povo balançar E a letra da presidência de sanfona E basta só o sanfoneiro arrojar E pega e balança, é bom dessa sanfona E mexe que mexe, e mexe essa sanfona E veja só como o povo se balança Mexe, 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 mexe essa sanfona Mexe, mexe, mexe essa sanfona Mexe, mexe, mexe essa sanfona E veja só como o povo se balança Onde se mãos se balança É não? Vai! O que? Uhul! E aí Eu amo você, meu irmão Eu amo você, meu irmão